O que chega a baixar a massa, provoca demais o vendedor imunidade Olha ali ó, Vitor, olha ali, olha a câmera Olha lá, olha, dá um alô aqui, dá um alô Bora, Superman, vambora Bota ali que aguarda, pera aí Bora, meu irmão Vem cá Vitor Vem cá, Vitor Quer ver não, cara? Vai atrás dele, quer ver